Olha, eu trago essa reportagem pra você, um acidente grave terminou com a morte de quatro pessoas na mesma família na rodovia Raposo Tavares em São Roque, interior de São Paulo. De acordo com o que foi levantado, o carro em que elas estavam ficou destruído depois de bater em dois caminhões. Olha a destruição, olha que imagem. Tem reportagem do Balanço Geral pra você. Um carro e duas carretas se envolveram no acidente. O veículo ficou completamente destruído. Ali dentro estava uma família de cinco pessoas. Quatro delas morreram. Duas eram menores de idade, uma adolescente de 15 anos e um menino de 8. A avó deles, uma mulher de 68 anos e o marido dela, de 75, também não resistiram. Segundo a polícia rodoviária, um veículo teria tocado no carro das vítimas e fugido. A motorista perdeu o controle e bateu no caminhão da frente. Um segundo caminhão que vinha atrás não conseguiu frear a tempo e também colidiu com os carros. A única sobrevivente do acidente foi a motorista, uma mulher de 36 anos de idade. Ela foi trazida para este hospital de Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Segundo o corpo de bombeiros, ela teve 20% do corpo queimado e estava consciente quando chegou aqui. A família voltava de São Roque, no interior, para São Caetano, no ABC Paulista. A polícia deve solicitar imagens das câmeras da rodovia para identificar o carro que teria provocado o acidente. Olha, eu tenho outra imagem para você. Às 6h e 9h da manhã, uma faixa da Estrada M Boimirim, sentido bairro. É a imagem ao vivo, né? Do nosso Mochilink. Olha a pancada, rapaz. Uma viatura e também um outro carro. Isso aconteceu na Zona Sul. Estrada M Boimirim, sentido bairro. Um acidente está interditando. Aliás, nós estamos com uma faixa interditada após esse acidente envolvendo uma viatura e um outro carro, como você vê na imagem. Um policial ficou levemente ferido nesse acidente que aconteceu durante a madrugada, tá? A Polícia Militar de São Paulo informou que a equipe não estava em nenhuma ocorrência na hora do acidente. Tem o dano material? Tem. Mas, ainda bem que os policiais não se feriram com gravidade, apenas ferimentos leves. Então, já fica a informação para você que nos acompanha pela tela da Record TV, tá bom? Estrada M Boimirim, sentido bairro. Uma faixa está interditada por conta deste acidente. 6h e 10h. Helicóptero da Record TV, cadê? Comandante Juan, sobrevando a capital paulista. Ih, tem chamado aí também, hein? Atenção, sempre imagem ao vivo. Tudo em primeira mão que você precisa saber. A gente mostra na tela da Record TV, comandante Juan. O que está acontecendo? Olha, Peruca, exatamente isso. É um acidente que aconteceu mais cedo aqui na rua Cristóvão de Oliveira, na Zona Leste de São Paulo. Região, aqui ao lado da Avenida Aricanduva. A gente vê aí um bloqueio parcial da via. O pessoal da Polícia Militar ainda no local. A informação que nós temos é que os feridos já foram socorridos. A gente só não sabe, viu, Peruca, se foi um acidente envolvendo essa Kombi e um outro veículo. Ou então, se uma moto estaria envolvida neste acidente na Zona Leste de São Paulo. Peruca. E aí